Música Oi, coelhinhas Tudo bem? Tudo Como é que tudo? Meninas Olá, meninos e meninas Você não é menino Porto, vai Vamos de novo Olá, meninas e meninos, tudo bem? Não fala menino Fala, pequeno Fala menino Fala do Youtube E fala menino Não sou eu Fala Oi, eu sou um menino Olá, galerinha do Youtube, tudo bem? Aí você fala Começa Olá, galerinha do Youtube Olá, meninos Olá, meninas Olá, meninos De que vocês vão brincar hoje? De pique esconde Quem que é essa daí, Miguel? Não vou falar, mas eu sou menino Tá, mas quem que é essa daí, Miguel? Do seu lado Eu sou o Miguel Eu sou o menino Eu sou o homem Fala na fala Ô, filho, fala com a galerinha, por favor Oi, galerinha O que você quer? Fala de novo Corri Ele foi Miguel, fala meu filho Oi, 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 oi Hoje nós vamos brincar de? Pique esconde Quem que vai começar contando? Ele Olá, galerinha do Youtube Miguel, fala Fala Calma aí Olá, meninos e meninos Tudo bem? Menina e menina Tudo bem? Tudo bem com vocês? Sim Então hoje a gente vai brincar de que, Miguel? Pique pega Não, não tem que pique pega É pique pega Não, menino É pique esconde Então bora lá Senão eu vou acabar aqui Oi, gente Hoje a gente vai brincar de pique esconde E quem vai começar contando? Eu Você Então você Vai, conta até 10 Até 10, vai Vamos pra cá 1 3 3 2 2 3 2 3 4 5 5 5 6 7 7 8 7 8 9 10 10 10 11 11 12 12 12 14 14 15 15 15 15 16 16 17 17 18 18 18 19 20 21 21 21 22 23 22 23 23 24 24 25 26 25 28 29 24 25 25 25 26 Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Esconde, esconde Ainda não Fala, galerinha Tudo bem? Hoje o Miguel tá muito agitado pra pegar o balão Ô, Miguel, não botar balão Não começou, vá A gente vai brincar de balão, né, Miquel? A gente vai estourar os balões Vai ser muito legal Quem que vai ganhar? Quem que vai estourar mais balão? Eu Quem que vai, Miguel? Eu não vou, não Quem que vai ganhar? Você Eu mesmo Então chama a galerinha, bora lá Eu não vou Oi, galerinha do YouTube Hoje eu tô começando Porque o Miguel tá brincando de balão Hoje, como vocês viram A gente tá brincando de balão A gente vai estourar mais balão A gente vai brincar de quem vai estourar mais balão E vai ser eu Não, você é eu Então bora lá Cada um tem que estourar cinco Vamos ver quem vai conseguir Vai, tem que sentar em cima Eu vou sentar Senta, Miguel Em cima do seu Vê se você consegue estourar Tá com medo? Pode sentar, vai lá Vamos ver se eu dá, Clara Vai conseguir Vai, Miguel Você Eu vou estourar Senta, filho Oh, você ganha Não História Eu tenho medo de você Senão eu não vou com a Fabi Eu tô abençando Eu vou te bater Não História Eu vou te bater Não 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 Deixa, Clara Eu vou te bater Tchau